E é de pés descalços que eu me sinto blindada O tatame é meu oceano sagrado Onde me sinto à vontade pra nadar contra as correntezas da alma E preparada pra enfrentar os tubarões da vida Jiu-Jitsu, arte marcial japonesa Uma mulher de kimono revela mais que beleza Toda grandeza num golpe, alavancas e torções Sem maquiagem, mas derruba vários corações Põe no tatame, a flor delicada vira um arame Enfarpado, pronta pra dominar, honrar seu nome Projeções, ações, pressões, lesões Na emoção da luta até pode ter luxações Só que no teste o mestre disse pra ter concentração Treinos rígidos resultam em superação Movimentação, força muscular e rigidez Pega o braço e mobiliza, usa rapidez Não foi dessa vez, calma, usa resistência Garota, usa agora e depois Ouve a consciência te dizendo que tu é guerreira Vamos pra cima, é mais do que ser campeã É sobre ter disciplina Suor no rosto, tensão, vira amiga da dor Coloca em praticar as técnicas do professor Um repertório de golpes, controle de submissão Agarramento no chão, no chão, no chão Abaixa a cabeça pro mestre, sinal de respeito O mestre pro aluno se curva do mesmo jeito Jiu-jitsu é mais que luta, é lição de vida É amor pela integridade física Olha ela como é linda amarrando o cabelo Parece uma heroína de kimono em frente ao espelho Ela tem garra se for finalizada De repente se levanta, amarra a faixa Cumprimenta o oponente Medita nos seus erros Supera todos eles Volta pra luta mais forte mil vezes Porque você nunca sabe a força que tem Até que a única alternativa é ser forte Ser campeã sem machucar ninguém Luta pra vencer é nossa meta nesse esporte Luta pra vencer é nossa meta Fixa branca, vontade Fixa cinza, perseverança Fixa amarela, verdade Fixa laranja, esperança Fixa verde, superação Fixa azul, sabedoria Fixa roxa, coração Fixa marrom, alegria Fixa preta Me fez ser uma pessoa melhor Fixa preta Amor por cada gota de suor Fixa preta Me ensinou a vencer com bravura Fixa preta Não é o fim, é só o começo da luta E de que modo ela lava a alma? E no tatame ela escreve a sua história E ela cresce, muda toda a faixa Renova as forças e faz do chão sua vitória E de que modo ela lava a alma? E no tatame ela escreve a sua história E ela cresce, muda toda a faixa Renova as forças e faz do chão sua vitória em que experimenta É, 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 é e, é, é, e, é Mmh, 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 e-u- uh, e-uh-uh, e-u-uh. Amém. Amém.